Ó, gurizada, ó, o pessoal do grupo ali, ó, mais uma obra, é o início, pra nós fazer o antes e o depois, ó. Minha em quanto de... 15 centímetros. 15 centímetros de mais, mais uns 20 centímetros de lama, ó. Ó. Esse pessoal é bem carente, na verdade, bem necessitada. Hoje é dia 16 de setembro, 2023. Tinha um telhado, ó, em cima da casa dela aqui, ó. Já tirei uma telhada e vamos começar a limpeza.